Eu vou te apresentar agora meu super dicionário de acordes para cavaquinho e banjo. Contém os 250 acordes mais utilizados nas rodas de samba, desde os acordes naturais até os acordes dissonantes. Na verdade, essa apostila vai além de um dicionário de acordes, porque através dela você também aprende as sequências de dissonantes maiores e menores, você aprende os 10 exercícios de digitações fundamentais para soltar os seus dedos e ter mais agilidade, elasticidade e coordenação motora. Você também conta com dicas para melhorar as suas trocas de acordes. E como se tudo isso não bastasse, você ainda recebe de brinde algumas videoaulas em que você terá acesso através do QR Code que está impresso nas páginas disponíveis. Eu vou te mostrar essa apostila por dentro para você conhecer melhor. Essa apostila está organizada de uma maneira muito especial para você ter uma fácil maneira de consultar e aprender os acordes. Além de você aprender dois shapes de cada acorde natural, maior e menor, você também aprende dois shapes de cada acorde com sétima, você aprende os acordes diminuto e todos os acordes meio diminuto. E com uma explicação sobre todos esses acordes. E os acordes dissonantes estão divididos por tom e também em ordem crescente. Isso facilita muito a sua busca para achar o acorde que você quer aprender. Nas páginas que você encontra esse QR Code, você terá acesso a videoaulas sobre o conteúdo. Veja como é fácil acessar e assistir essas aulas. Aponte a câmera do seu celular para escanear o QR Code e ele vai te mostrar um link. Toque em cima desse link e você será direcionado à página aonde está disponível as videoaulas. Pronto! Aí é só assistir às aulas e enriquecer o seu aprendizado. Essa apostila serve para estudantes do Kavak Banjo de todos os níveis. E ela chega em seu endereço dessa forma, impressa, colorido e encadernada, conforme você está vendo nesse vídeo. Para fazer a adesão é muito fácil. Basta escanear esse QR Code que está na sua tela ou acessar o link que está na descrição desse vídeo. Este é mais um material de qualidade feito com todo cuidado e carinho por mim, professor Daniel Martins. Faça agora mesmo a sua adesão. Um grande abraço e fique com Deus! Um grande abraço e fique com Deus! Um grande abraço e fique com Deus! Um grande abraço e fique com Deus!